e da equipe windows light do creio de sumir hoje apresenta vocês em 27 são valem beleza rapaziada é editado aí pelo gays lima quando essa versão você encontra é nave vai vez aqui para você tá atualizando aí os driver mas de cara a gente vai ver o quanto de processo está sendo consumido por essa versão e o espaço em disco então como vocês estão vendo aqui os da cpu e o número de processos nesse momento são 26 e os da cpu é um por cento tá rapaziada com tudo né tudo isso aqui 26 processo sendo que é número de processo é talvez não esteja muito ligado a velocidade do do nosso sistema pode ser que uma isso já consumindo mais né e tem a velocidade mas no caso aqui é tá bem otimizado né os ícones bonito né como vocês estão vendo aqui de cara e temas que também não agridam a sua visão como vocês estão vendo tô usando um óculos escuro aqui por causa da visão não ser agredida ou claridade aqui do tema então se você tem essa dificuldade nós temos aqui essa versão aqui de dark onde você consegue né ficar confortável na sua visão então vou mudar aqui para ver para outro tema também nós temos aqui eu vi aqui um dos sete e nessa nesse tema aqui é temos um papel de barrette particularmente eu acho muito bonito né e o ícone aqui do e do e dos 11 como vocês estão vendo e aqui tá o grupo do do gredson lima que você pode estar indo lá seguir tá rapaziada então os crédito estão aí para o gredson lima e também rapaziada vamos ver aproveitando a oportunidade enquanto vai e nós vamos quando vai abrir na página aqui nós vamos ver consumo em disco consumo em disco nesse momento aqui agora de 50 giga e a 16 gigas tá rapaziada consumo em disco de 51 gigas tá e a máquina a máquina tem dois de ram e o núcleo tá e o núcleo tá e o núcleo tá vamos conferir quantos de núcleo ela tem aqui ó e um núcleo aqui tá vendo um núcleo apenas um núcleo tá então a gente vem aqui agora aqui ó e agora vamos checar as atualizações e as atualizações e são o dono 2022 atualizações recentes aqui de 2022 e os programas vão ver que os programas aqui em programas dois e em todos os microsoft visual e aqui pelo que entendi até 2022 tem tem netfremio aqui 4.8 direct-x instalado e o programa drive aí para você atualizando seus drives esse software aqui para você você habilitar e desabilitar a impressora caso você não for usar impressora você queira mais FPS só desabilitar por aqui mesmo né como vocês estão vendo a beleza aí é 6.1 o e o Windows é 7 para o São que vocês não valem beleza de gredson livre aí adição a edição belê então é isso galera se vocês gostaram deixe seu like compartilhe para os amigos né